Oi, open genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui com o Giancob, porque nós vamos fazer o quê? Mas o que é isso? Nós vamos virar namorados por um dia no Roblox, gente. Mas antes de a gente fazer isso, eu queria dizer pra vocês, não namorem no Roblox, principalmente com estranhos, porque isso é muito perigoso. Isso aqui é só uma brincadeira, porque a gente é amigo, a gente se conhece e tudo mais. Mas não namorem no Roblox, né, Gian? É, verdade. Então, nós vamos fazer aqui uma skin combinando. Estamos no jogo do catálogo. Vamos procurar aqui por couple. Gente, Gian não quer ir de Hello Kitty. Eu quero ir de Hello Kitty. Vamos de Hello Kitty. Vai, gente, o vídeo é dela. Antes do vídeo, eles... Não, que eu não quero Hello Kitty, que eu quero uma coisa mais dark. É porque não é a minha vibe. Não estou nem aí. Agora que a gente é casal, a gente está namorando por um dia. Você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Nossa, tá bom, então. Tá bom, gente. Tá, deixa eu ver. Tem várias de Hello Kitty. O bom é que Hello Kitty automaticamente já combina, independente do teu avatar, né? Não sei. E agora? Eu achei essa aqui bonitinha. Deixa eu ver. Olha, eu coloquei essa. Dá uma olhada se tu acha alguma coisa parecida. Meu Deus, calma. Gente, o que é isso? Não, calma, calma. Toda baixinha tem o seu granão. Gente, a gente vai comprar aqui. Eu já volto com vocês. Gente, estamos com as nossas skins prontas. Olha só o Gian. O que você tem a dizer? Gente, não tem nada a ver com a minha estética. Então, é que o Gian é todo dark. Eu sou mais soft, gente. Mas enfim, já que ele vai ser o meu namorado, ele tem que ficar combinando comigo, né? Enfim, agora que nós estamos com as skins prontas, nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar uma bio no Roblox. Gente, eu tô aqui num site que ele tem uma lista cheia de, tipo, frases que completam. Tipo, eu vou botar uma frase no meu perfil e o completo dela vai estar no perfil do Gian. Tá, gente, tem muita frase aqui. Tipo, eu roubei o coração dela, então estou roubando o nome dele. Que isso? Oxi. Oxi. Ué. O amor não é algo que você encontra, é algo que encontra você. Nossa. Nossa. Tem músicas também, né? Tipo, do Ed Sheeran e tal. Coisa 1, Coisa 2. Onde? Coisa 1. É o 41. Não, tem que ser uma coisa bem, como é que é o nome? Melosa. Porque, né, já que estamos aqui, e agora? Meu Deus do céu, não sei. A manteiga de amendoim da minha geleia. Meu Deus, gente. Gente, depois de um tempinho aqui, escolhemos a frase. A gente vai ficar com aquela do amor não é algo que você encontra, é algo que encontra você. Então, eu vou colocar esse aqui na minha bio do Roblox. Deixa eu vir aqui. Gente do céu, eu só quero ver os inscritos. Vou botar aqui. Calma, eu vou até botar aqui um J. E uns emojis de coração. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou fazer a mesma coisa, velho. Mano, eu quero ver o perfil do Jean. Calma. É algo que encontra você. Pronto, gente. Já estamos com os perfis combinando. Agora a gente vai jogar Mother e nós vamos fazer timezinho, casalzinho de lá. Então, bora lá. Gente, estamos no Murder. Olha só que fofo, gente. O próprio casal. E a gente tá aqui com as armas combinando, né, Jean? Mostra aí. Levante, levante. Ó, ó. Isso aqui, se isso aqui não é casal, eu não sei o que que é. E tem uma inscrita aqui, a Duda. Um enorme beijo e vamos lá pra partida porque a gente vai fazer time, né? Isso. Aí vai lá o Jean virar Mother e ele me mata. Daí o vídeo acaba, entendeu? Sim, eee. Ó, eu sou inocente, você? Inocente também, gente. Tá, cadê você que a gente tem que andar junto, casal? Não pode ficar separado. Você parece que o casal é separado. Eu tô aqui dentro e indo pra fora. Você não é o Murder, né? Pelo amor de Deus. Não, eu sou inocente. Ó, vem cá, vem cá, vamos subir aqui. O que que o casal faz no Mother além de ser time? Eles ficam dançando, não fica? Eles ficam dançando e ficam juntos, é. Tá, vamos dançar então. Vamos dançar aqui. Eee! Eee! A doceira do Jean. Para, velho. Ó, se o Murder vim, você vai ter que me depender, né? Porque eu sou sua namorada. Sim, eu sou seu protetor. Você tem que se sacrificar. Ah, ganhamos. Não precisava fazer nada. Eu, eu. Tá, assim, tá fácil. Não se esforçou nem um pouquinho e já ganhou. Não, gente, vamos mais uma. Vamos mais uma. Bora lá, gente. Sou aqui inocente. E você, Jean-Claude? Sou inocente, gente. Tô aqui no esgoto. Nossa, eu não quero ir no esgoto, hein. Eu tô saindo do esgoto. Você tá onde? Ai, eu tô com medo. Você tá no que lado do esgoto? Da parte de fora? Eu já saí, já. Eu tô aqui dentro. Ah, tá. Peraí, eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu não quero ficar sozinha aqui, não. Eita, pera. É alguém que tem coisa de fogo. Ixi, a minha arma do xerife. Morri. Meu Deus, morri. Eu não vi quem foi. Mentira. Não vi quem foi. Calma, 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 calma. Pega a arma, pega a arma. Faz a... Me defende, calma. Eu acho que a pessoa tá invisível. Pera. Eu acho que é aquela menina, ó. Cadê? Esse menino aqui, ó. É? Certeza? Eu não vi, foi muito... Ah, lá, ó. Gente do céu. Vai, Jean. Cadê ele? Vamos ver se ele vai me defender. Vai defender sua namorada. Cadê ele? Me ajuda ali, Timer. Cadê? Deixa eu ver. Ele tá... Ih, matei. Passada. Ele me defendeu, gente. Viu como ele é fofo. Ele é um fofo. Eu te vinguei, eu te vinguei. Ele me vingou, muito fofo. Aquelas, né? Eu derrubei um cara aqui. Sai daqui, fi. Dançando aqui com a minha namorada. Você tá levando o vídeo a sério? Ah, é só um vídeo aqui? Gente, bora lá, eu sou inocente. Eu sou murder. Ah, é? Nossa, deu boa. Ó, eu vou matar o xerife e eu vou deixar você pegar a arma, hein? Tá, beleza. Porque a gente... Fica aqui perto de mim. Gente, eu vou ter um ficando perto aqui. Não fica longe muito, não. Capaz de eu morrer sem querer, porque eu sou lerda. Vai. Tá, vou começar a matar. Eita, meu Deus. Ai, sou eu... Sai do meio, sai do meio. Eita, miseria. Socorro. Ó, ó, já achei o xerife. Aí, se bem correr. Tá, pera. Tá, ele tá vindo pra cá. Tá, eu vou tentar entrar aqui nessa sala. Aqui, aqui, ó. Matou, matou. Peguei a arma. Fica aí, fica aí. Fica aí. Tô chegando. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tá, deu boa. Calma, calma, não ia te batar. Batar, não ia te batar, não ia te batar. Não ia te batar, não ia te batar. Calma, deixa eu te ajudar. Onde é que estão as pessoas aqui, quando você vai tentando matar essa? Tô matando, tô matando. Ó, tem um menino aqui na sala. Aqui na sala tem um menino, tá saindo aí. Tem uma menina que tá aqui do meu lado, que eu acho que você tá vendo, né? Deixa eu ver se lá em cima tem alguém. Olha, ela pulou. Ai. Aqui em cima não tem ninguém, eu acho. É que só tem eu? Com medo, só tem eu. É, agora acho que... Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vê ali na salinha se não tem ninguém. Tô olhando aqui, gente. Eu acho que não, né? Tem bastante pouca... Bastante pouca gente no server. É, não anda, fica parada. Você não vai me matar, né? Não, eu tô tentando ouvir, porque dá pra ouvir as pessoas pegando moeda, né? Não, mas acho que só tem a gente, e agora? Um versus um? É, né? Acho que só tem nós, bora. Tá, tá valendo. Vai. Ai, meu Deus. Medo, 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 medo. Cadê? Cadê? Você não tem coisa de invisível, né? Pelo amor de Deus. Não. Ai, gente, que nervoso. Cadê? Ai, criatura. Ai. Não, não, não. Ai, vem um ovo na minha cara. Tem um ovo na minha cara. Socorro. Socorro, Deus, saiu. O que é isso, velho? Ai, eu tô rindo. Socorro, essa arma não carrega. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Sai daqui, Jacob. Sai daqui. Sai! Que ódio. Não, não, velho. Gente, veio aparecer um ovo. Sabe? Eu não sei porquê, mas apareceu um ovo na minha tela. Mas, gente, agora nós vamos para outro jogo de casal. Então, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar, ó, seu like. Então, bora lá. Pessoal, agora estamos aqui num jogo de two players, óbvio, né? De dois jogadores. E nós já estamos aqui de time. Basicamente, eu vou pegar o gel e vou tacar lá pra longe, né? Porque agora eu dei ele. Nossa. Brincadeira, e agora? Eu tenho que voltar e nós vai, ó. Tem tempo, bora. Corre, corre, corre. Ai, não vai dar tempo. Me enrolei demais, não vai dar tempo. Calma, vai sim. Meu Deus, calma. Meu Deus, verdade. Mas que é isso? Quem que é o azul? O azul carrega. E agora? Eu não quero jogar você. Não, pera. É que eu tenho que te carregar. Quer ver? Me solta. Ai, meu Deus. Ah, tá. Pera aí. É porque eu consigo caminhar no azul. Mas eu vou te jogar. Me joga. Mas eu vou te jogar aonde? Não sei. Você joga. Ai, ai. Ai. Ué. Ah, bate tudo. É você que vai agora. Tá, eu vou. Você é azul. E agora o que é isso? Corra, corra. Aí você vai ali no rosa, no botão rosa. Tá. E acho que o rosa é pra todo mundo, né? Não sei. Literalmente, eu não sei. Pera. São duas pessoas que tem que... Ah, tá. Entendi. Você tem que me pressionar. Fica aí em cima do botão. Mas eu fiz isso. Isso. Ai, tá. Agora foi. Mas não foi, não tinha ido. Tá, bora, bora, bora. Brum, brum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, dezessas segundos. Eu acho que eu tenho medo. Tá, você me joga aí dentro. Tchau. Nossa. Gente, vocês estão vendo, né? Tá, e aí? Ah, tá. Você consegue ver aqui. Uh, que legal andar de cara no negócio. Ai. Que agressividade. Vem, como? Vai, é minha vez. Vamos lá. Deslizando. Deslizando. Palaçada, hein? Gente, pra que tirelesa quando tem o G1 Coffee? Tapete mágico. Tá, gente, passamos. Passamos? Aê, vamos mais uma. Deixa eu te tacar direto lá. Vai. Gente, você joga muito melhor. Eu nunca tinha jogado. Tá. E agora? Nossa, tem muitas cores. O que é isso, gente? Eu fui o pega aqui, eu não tive nem escolha. Ai. Tá. Eu clico no amarelo. E no vermelho. Isso. Ah, tá. Ah, tá. Clica no amarelo. Quase. A rosa. Tá bem. Quase que eu matei o G1, gente. Ele tá como eu sou uma companheira legal, né? Eu sou uma galorada muito legal. Ah, tá. Cheguei. E agora eu tenho que te levar. Agora você é isso. Come on, come on. Do nada ela cantando, gente. Agora você me solta. Tá. Lá dentro. Ah, derretou. Eu não acredito nisso, gente. Ela não tá vendo o negócio. Oh, meu Deus. Ah, desculpa. Tá, vamos lá. Vamos de novo. Vai dar certo agora. Eu toquei o G1 simplesmente pro longe. Aí você me taca ali. Ela tacando. Quase. 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 Vai, fica em... Aí, isso. Bora, bora. Eu preciso de tu. Vem, tipo, vem. Oh, 18 segundos. Calma. Calma. Vai, vai, vai. Aí tu vai. Ai, vai dar tempo não. 12 segundos, Natasha. Calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, ela caindo porque ela tá comigo. Meu Deus, 6 segundos. Não vai dar tempo, G1. Não vai dar tempo. Ah. Meu Deus, que ansiedade é essa, gente? Eu fiquei achando ansiosa. Que chato. Nossa. Gente, agora a gente vai pra um outro jogo. Então, bora lá. Gente, agora estamos aqui no mapa, que é um mapa de tirar fotos, né, G1? Olha só. E, gente, esse mapa é muito usado porque o Web namora no Roblox, então, né, é um negócio meio estranho. A gente já usou uns anos atrás quando a gente não se conhecia pessoalmente, né, mas é passado, gente. Mas, enfim, tem uns lugares aqui pra tirar umas fotos. Deixa eu ver se esse aqui é. Vem cá. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, os negócios, assim, daí a gente vai lá e tira o print. Deixa eu tirar o print aqui. Meu Deus do céu. Eita, como são fofinhos. Vamos explorar mais? Eu vi que aqui tem um negócio de skin combinando, né, mas como a gente já tá, nem precisa. Tá, com a mão, com a mão. Vamos achar lugar mais pra tirar fotos. Vamos verar cantores. Aqui, ó, pronta. Abrimos a banda. Pronto. Ah, esse aqui não dá pra tirar foto com você, pera. E aqui? Aonde? Ah, também não dá. Gente, esse mapa tá de natal. E esse aqui? Esse aqui. Não é lá embaixo? Lá embaixo? Ah, é verdade, tem mais um dar. Vamos lá embaixo ver. Aqui, ó, né? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, lembrando, não namorem do Roblox. Porque pode ser, sei lá, um sequestrador, um maluco, né? O Jean, felizmente, não é um maluco psicopata. Ou é? Ou talvez eu seja. Que medo. Sai daqui. Olha aqui. Será que... Não, acho que não. Eu acho que vai. É só do lado. Não. É só do lado. É só do lado. Não. Vamos descer aqui. Nossa, gente, eu faço uma risada tão estranha agora. Parece uma louca. Parece. Nossa, tem uma cozinha. Olha que bonitinho os biscoitos. O que eu tô sentando? Meu Deus. Eu não posso sentar. Por que eu não posso sentar na mesa? Eu quero sentar na mesa também. Olha aqui, ó. Tem uns sofazinhos. Muito bonitinhos. Aqui deve ter uns negócios bonitinhos. Ou não, né? Nossa, não. Gente, tem que ficar andando, sim. Empurrando as coisas pra descobrir onde tem lugar pra tirar foto. É. Aqui, ó. Ah, o que que tá passando a TV? Olha aqui. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Eu vou chorar. Gente, a gente já viu esse anime. O único que eu vi que eu gostei. Ó, aqui dá pra sentar. Eu acho que você não pode sentar do meu lado, não. Não. Tem que ficar um metro de distância. Aí, pronto, gente. Sai daqui, sai. Beleza, sai daqui. Acabou o namoro. Olha, tem um PC Gamer aqui, tô jogando. Ah, gente, deixa eu ver. No quarto que você entrou. Ó, gente. Não consigo subir aqui, não. Ai, que eu vou ficar dormindo enquanto você joga. Pronto, velho. Vem coisa de namorados, gente. Nossa. Enquanto ele joga o Fortnite dele, eu fico aqui, ó, deitadinha. Gente, olha só. Achamos um lugar aqui fora. Tem fogueira e tudo. Ai, que vai ter um negócio pra você sentar. Não? É, mas bem longe. É, bem longe. O Roblox dizendo, não, não vai sentar junto. Vocês vão sentar um metro de distância. Não vai. Aqui do meu lado, ó. Ah, gente, que bonitinhos. Mas quem que acampa no meio da neve? É, sei lá, né? Loucura, loucura. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.